Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou Num adeus Fia da puta Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Eu preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Eu no brilho de uma pedra falsa Eu dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras, nas palavras doces E calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Legal Você é Leandro Relembrando esse clássico maravilhoso Vem comigo É sucesso Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém te deu Você não acredita Mas eu fui fiel Foi fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua Segue sua vida E no brilho de uma pedra falsa Eu dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia Para era bijuteria Nas mentiras, nas palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu posto esconde Um coração vazio Um coração vazio Um coração vazio